É hora de ofertas da Ponto A Automóveis, fique ligado! Olha só, a gente começa com o Peugeot 207, ele é 2009, 1.4 completinho, entrada e 48 parcelinhas só de 4,99. Agora dá uma olhada só nesse C4 hatch 1.6, ele é 2010, de 32,990, sabe por quanto? 29,990. Palio Atrativ 2008 completinho também, hein? Vai dar uma entrada e 48 parcelinhas só de 4,99, tá muito fácil. Ford K super oferta do dia, hein? Ford K 2003, de 13,490 por 10,990. Facilidade assim, só na Ponto A Automóveis, na Rua da Abolição, 1435, telefone 19, 3234 2446. Acompanhe também toda a nossa programação pela internet, 24 horas por dia, feirãoonline.tv.br. Acompanhe também toda a nossa programação pela internet, 24 horas por dia, feirãoonline.tv.